Fala pessoal, hoje vou compartilhar minha experiência com a webcam Full HD Logitech C920S, uma das câmeras mais populares do mercado. Se você está pensando em melhorar suas chamadas de vídeo ou até fazer streamings, continue assistindo, porque esse review vai ajudar você a decidir. Uma das primeiras coisas que gostei da C920S é a simplicidade na instalação. Ela é plug and play, ou seja, basta conectar via USB e já está pronta para uso. Mas, se você gosta de personalizar a imagem, também pode baixar o driver da Logitech, que permite ajustar a qualidade da imagem, fazer a regulação das cores, entre outras configurações. A qualidade da imagem em Full HD 1080p realmente impressiona para o preço. Ela entrega uma nitidez excelente, ótima para videochamadas e até para streamings casuais. O balanço de brancos e a exposição podem ser ajustados pelo software, o que ajuda a melhorar ainda mais a experiência em ambientes com... O microfone embutido também não decepciona. Para chamadas de vídeo, o som é claro e não tem muitos ruídos, o que é ideal para uso doméstico ou em home office. No geral, a Logitech C920S é uma câmera excelente para quem busca boa qualidade de imagem e áudio para videoconferências ou streaming. O fato de ser fácil de usar e oferecer opções de ajuste manual faz dela uma ótima escolha para usuários que querem algo prático, sem precisar de uma câmera profissional. É isso, galera! Se você já usou a C920S, me conta aqui nos comentários o que achou. E se tiver dúvidas, pode deixar que eu respondo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Tchau, tchau!